Esses moços lindos, jovens, cheios de vida e saúde que vão lá no palco daqui a pouquinho fazer aquela galera agitar e acabar com esse frio que eu tô sentindo. Lucas, vamos falar da Redenção, que deu um disco de ouro pra vocês. Por que Redenção? E primeiro, antes de tudo, pra vocês que não sabem tanto quanto eu, por que Fresno? Bom, Fresno é um nome meio aleatório, né, que um dia a gente decidiu batizar a banda disso, nada mais é do que o nome de uma cidade que existe lá nos Estados Unidos, cuja pronúncia a gente achou legal e decidiu usar. Mas aí os nomes dos discos já é uma coisa mais pensada, assim, até porque são coisas mais recentes, a gente não pensava em nada. E o Redenção, que é um disco que trouxe pra gente, putz, cara, só alegrias, né, cara, é disco de ouro, fora a turnê do disco que durou quase, durou dois anos, sabe, tá acabando agora. Foram dois anos de belos shows, de um crescimento absurdo da banda, então, tá na palavra mesmo, tá no nome, foi a Redenção da Fresno, foi um disco com o qual a gente conseguiu provar várias coisas pra um público enorme, entendeu? E agora tá saindo o nosso disco novo, o Revanche. Mas no Revanche eu queria fazer outra coisa, você já cortou minha entrevista? Não, eu tô brincando, não, não tá, olha aqui, não corta não, isso aqui que vale originalidade, tô brincando, porque eu ia falar, depois de uma redenção, vem uma Revanche. Vamos lá É um disco mega inspirado E que a gente botou ainda mais sangue Ainda mais vontade no trabalho A gente está com as esperanças mais altas possíveis Para esse disco, vai sair na próxima semana Já tem uma contagem regressiva Quem entrar no nosso site Vai encontrar uma contagem regressiva Que está acabando Ela começou com quase 60 dias E agora já faltam uns 4, 5 dias E o tempo? E o tempo a gente deixa passar Porque é isso que a gente quis dizer com aquilo Deixa o tempo que ele vai andar sozinho Ninguém para ele, ninguém acelera Ele vai andando no seu ritmo E quanto mais coisas a gente fizer Para que o nosso futuro seja bom Mais rápido ele vai passar E melhor vai ser o passar do tempo E o tempo é o senhor da razão Por isso que a Fresno vem tocar aqui Na festa do leite a pedido dessa juventude Boa noite Seu nome E vamos falar a respeito do tempo, Tavares Olha, o tempo vai cicatrizar Na verdade, já diz o reforma da música E foi o nosso primeiro single do Revante Embora o disco não esteja nas lojas Essa música já está tocando nas rádios Há mais ou menos um mês Tem dado muito certo Saiu um clipe bem legal com ela E ela é o carro-chefe do disco Agora, enquanto Para os próximos 3 meses A galera vai ouvir muito essa música ainda Ela vai mostrar bem como é o disco Para a galera que quer saber E depois Só Deus sabe O que vai acontecer Só o tempo vai dizer O que pode acontecer com a Fresno É, eu acho que a Fresno é ferida de cicatriz Não, ela vai ficar muito tempo ainda Antes de cicatrizar Vocês não são o momento Eu acho que vocês estão começando E já fizeram a história Eu também acho É a luta de toda a banda E na verdade é a maior preocupação de toda a banda Não ser o momento e conseguir Mas acho que Uma banda que está entrando no quinto disco já E que Está 10 anos aí Eu acho que já Conseguiu cavar um lugar legal Na história da música E eu acredito que isso aí Para desmanchar Não é tão fácil assim Eu acho que Se tem alguém que pode acabar com a Fresno É só a própria Fresno mesmo E se a gente tiver muito louco um dia A ponto de querer isso Acho que fator externo Não vai nos interromper mais Eu acho que um sonho é um sonho Quando ele se torna realidade Nada mais o detém É, exatamente A gente luta para continuar lúcido nesse sonho Porque ao mesmo tempo que é um sonho É muito difícil de concretizar A gente sabe todos os pesos que vêm Com a fama e com o sucesso E que isso pode acarretar na vida de uma pessoa Mas também Estamos aqui com quatro caras lúcidos Que a gente consegue lidar com isso muito bem Sem atrapalhar a relação pessoal Um com o outro E se respeitando acima de tudo Porque além de uma banda Além de um amor Hoje em dia isso aqui já é uma empresa Então a gente Tem uma responsabilidade bem grande Muito obrigada